Nas imagens vemos um ponto de ônibus. Em seguida, um carro vermelho para. Dois homens armados descem e levam os pertences das pessoas que estão no local. Eles voltam ao carro e vão embora. Isso aconteceu na última quinta-feira, às 11h40 da manhã, em Jardim Camburi, bairro da Grande Vitória. Quem vive no bairro confirma que a violência na região está aumentando. Eu vejo muito assalto, né? Portanto, eu desligo meu celular, que eu trabalho aqui no salão. Desligo meu celular, a hora que eu vou embora, porque eu tenho medo e escondo. Não coloco dentro da minha bolsa, não. Uma amiga relatou essa semana que foi quase assaltada ali, próxima ao Shopping Norte do Sul. Ela estava descendo do carro e viu uma pessoa de moto rondando, né? E mostrou a arma e tudo. E, por sorte, ela conseguiu escapar. Mas está muito difícil, né? A segurança aqui está complicada. De acordo com o líder comunitário, Evandro Figueiredo, apesar do aumento do policiamento, a insegurança não diminuiu. Nós tivemos um aumento no efetivo da polícia militar aqui no bairro de Jardim Camburi, desde a criação da Companhia Independente. Mas esse aumento não foi suficiente para conter a criminalidade no bairro. Cotidianamente, as pessoas estão sendo vítimas de assaltos em qualquer lugar, em qualquer hora do dia. E isso está preocupando cada vez mais os moradores. Evandro afirma que há muitas rotas de fuga na região, o que dificulta a ação da polícia. Para ele, as câmeras de vídeo monitoramento são uma solução. A gente pede que a Prefeitura de Vitória também contribua, coloque as câmeras de vídeo monitoramento para funcionar na sede da companhia, para que a gente consiga fazer o cerco tático, ou seja, monitorar as entradas e saídas do bairro. Que esse é o grande problema. O bandido roube o Jardim Camburi e corre para o bairro vizinho, para o município vizinho. Isso que nós temos que conter. Isso nós podemos fazer com as câmeras de vídeo monitoramento. Outra alternativa para se sentir mais seguro veio deste empresário. Para isso, basta instalar um aplicativo no aparelho celular. O aplicativo funciona como um rastreador e também como um botão de pânico. O aplicativo de rastreamento funciona da seguinte forma. Vamos supor que você instala o aplicativo no seu celular e também no aparelho de algum parente seu. Em seguida, você vai acessar um site e responder um questionário para ter acesso às informações do celular do seu parente. Assim que você acessar o aplicativo pelo seu celular, vai conseguir encontrar a localização desse parente. Júnior, que demorou oito meses para idealizar o aplicativo, explica como o botão de pânico funciona. Se você se sentir ameaçado, você aperta o botão de pânico e vai se posicionar no celular da pessoa que você cadastrou. Aí vai falar, estou em perigo e vai te dar um mapa de localização de onde essa pessoa que está em perigo para você conseguir resgatar ou telefonar ou chamar a polícia. Ele pede apoio das autoridades para que a polícia também tenha acesso à ideia. Se o comerciante se sentir ameaçado, ele vai apertar o aplicativo e vai dar na polícia. A polícia pode passar com a viatura para ver o que está acontecendo, fazer uma abordagem. Isso eu acho que auxilia e a gente unida, a gente fica melhor.